E aí galera do Pandora EBR e do Heroes of O Hoje eu venho falar do Heroes of O A visão que eu tive da semana que passou agora até domingo Então hoje eu vou dizer pra vocês o que eu vi no servidor Eu vi novos jogadores entrando, novos jogadores voltando ao servidor Muita gente satisfeita com o servidor Muita gente elogiando, agradecendo A primeira coisa que quando o Cyber entrou no servidor foi desbanir as contas Já deu um up no servidor, certo? Ok Também foi conversado com algumas guildas do servidor E hoje essas guildas já estão voltando pro servidor Tem uma que já tem até 36 membros online já jogando no servidor e tem mais gente vindo Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que o Heroes mudou A cara do Heroes mudou Os jogadores estão mudando O game está muito mais divertido, tem muitos eventos A RAT programada que funciona até no Pandora EBR Hoje está aplicada no Heroes of O Então das 17h até as 23h a RAT do Heroes dobra É um excelente evento Atrai muitos jogadores E eu acho que agora o servidor vai decolar E eu tenho uma coisa pra dizer pra cada jogador que vai vir jogar no servidor Quer se divertir? Quer jogar? E não ter contas bloqueadas? Não ser banido? É Heroes of O Quer jogar sem bug, sem lag, com ping e boom? É Heroes of O Não tem outro servidor, galera E eu não sou puxa saco Se o servidor fosse ruim eu ia falar O servidor é ruim Não, mas o servidor é bom É bom Está online há muito tempo, galera Não é um servidor aí que abre no mês e fecha daqui a dois meses E todo mundo perde as contas É um servidor confiável Um servidor que tem backup das contas É um servidor que tem antidós Tem proteção no site Tem como recuperar as contas pelo site Ele te dá um amplo suporte A loja é agradável Os benefícios são agradáveis As HAT do servidor são agradáveis Agora com a HAT X2 Agora programada Ficou melhor ainda Então, galera Eu venho aqui dizer pra vocês hoje Que estamos muito felizes Tanto com os jogadores Quanto com o servidor Porque ambos tem que andar assim, ó Juntos E o Heroes of O Está fazendo isso A versão Lich King Da NBR Vai explodir de vez Pode anotar aí Quem ainda não é jogador do Heroes of O Eu convido a vir jogar Tem um link em nosso Facebook E no Discord Um link por indicação E quando você alcança o level 80 Ganha algumas partes do set E também GPA e IEC É muito bom isso Vale a pena Então, galera Eu convido vocês a jogar No servidor da LineBR E venho dizer pra todo mundo Que o servidor mudou Mudou mesmo Tá muito diferente E tem o Discord no site Temos também Novidades vindo por aí Temos muita melhoria Estamos dialogando com os jogadores Estamos pegando informações Aceitando críticas E sugestões também Então, galera Fica meu abraço E eu vou deixar aí Pra vocês O link Tá O link Tá aqui Tá aqui na descrição Aqui embaixo Não é aqui É aqui embaixo Tá Da conta Por indicação Então, tu vai entrar Nesse link Que tá aqui na descrição E tu vai receber Benefícios Quando chegar no 80 No link Vai estar explicando Tudo direitinho Como faz Como não faz E mais uma vez Eu venho agradecer A todos Que deixam o like E agradecer Aqueles que também Deixam o dislike Porque faz parte Nem todo mundo Vai gostar dos meus vídeos Nem todo mundo Vai se agradar Mas Quem deixa o dislike Que eu fico contente Por que eu fico contente? Porque o negativo Tá aí Em todo o tempo Todo o local Todo o tempo Todo o momento Mas é com o negativo Que a gente pode deixar ele Ó Positivo Então, se o negativo Vê os nossos vídeos Amanhã ou depois Ele pode se tornar O que, ó Positivo Então Fica aquele grande abraço Até a próxima Pânico Vai estar observando Vai passar as novidades Temos novidades Muitas Por aí E breve Vamos estar aqui Comentando Discutindo E melhorando Então Grande abraço Até a próxima Falou Galera Tchau